Não devemos temer os que detêm o poder Não devemos temer os que detêm o poder Se eles são um, nós somos um milhão Os escolarados precisam de se unir Para o sistema destruir Não devemos temer os que detêm o poder Não devemos temer os que detêm o poder Se eles são um, nós somos um milhão Os escolarados precisam de se unir Para o sistema destruir Não devemos temer os que detêm o poder Eu conheci Johnny Johnny o de sorteio Ele analisava o mundo inteiro Era o cara mais forte que eu já conheci Ele agitava como eu nunca vi Toda a polícia de Londres Ele estava atrás Pelo espancamento De um pobre rapaz Todo mundo diria Pô no seu pescoço Pelo estupro Pelo estupro De uma mina capaço Mas o dia tudo terminou Johnny foi preso Estraguidado pro Brasil Aquele país Que tá na corda bamba Que só tem carnaval Futebol Futebol estampa O país idiota Cheio de moleque Onde ainda Se toca discanteve Isso para Johnny Foi uma praga forte Ele preferiu Uma sentença de morte O navio não deixou o porto Johnny já está pra lá de morto Johnny 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 Insatisfação 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 Vivemos num mundo De insatisfação Ninguém está contente Com a inflação Deve esclarecer Guerras, dores, ente médio Os dias estão passando E não descobrem o remédio Treves bateadas E tudo mais Tudo está acontecendo Pela causa da paz Passam interesses pessoais Pessoas que estão se vendendo Pensam em ganhar mais Mas não sabem o que estão fazendo Insatisfação 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 É o que estou vivendo Ligo a TV Só vejo pessoas morrendo Insatisfação 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 É o que estou vivendo Ligo a TV Só vejo pessoas morrendo Insatisfação 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 Reserva Eles são os Telegalistas Com a sua Palha da preguiça Eles são os Telegalistas Com a sua Palha da preguiça Querem imprimir medo na população para explorar a nação Eles são donos da comunicação, manipulam as feitas da nação Eles são donos da política, dividem a linha um pouco Porém a sua única arma é o medo, por isso não devemos temê-los para sempre combatê-los Eles são os terroristas com a sua rodida preguiça Querem imprimir medo na população para explorar a nação O quanto você se paletói grafata Aparece na TV e diz coisas que não consigo entender O que eu faço, vou fazer cocô O que eu faço, vou fazer cocô Você se prometendo que tudo vai melhorar Mas cada vez mais está pior a situação Enquanto você promete, vou fazer cocô Enquanto você promete, vou fazer cocô Enquanto você sobe no palanque Pra tentar enganar todo mundo Enquanto você se paletói grafata Aparece na TV e diz coisas que não consigo entender O que eu faço, vou fazer cocô Faz o que eu faço Faz o que eu faço Oh, oh, oh Oh, oh Um dia você vai descobrir que todos se odeiam E te querem todos Pois você representa perigo ao poder Eles não querem que você viva Destrua o sistema Antes que ele destrua Não acredite em falsos deles Pois todos eles vão nos trair Anagia, oh 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 Anagia, oh 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 Anagia, oh 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 Anagia, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não sei o que quero Eu não sei o que quero Mas eu sei que eu vou conseguir Eu não sei o que quero Mas eu sei que eu vou conseguir Seco no frente Tecnologia programada Juventude largada Sem entender nada Geração atropiada Mas que nada fala Vida programada Make retardada Verdadeiras baixas Computadorizadas Eu não sei o que quero Mas eu sei que eu vou conseguir Eu não sei o que quero Mas eu sei que eu vou conseguir Eu não sei O que quero Mas eu sei Que eu vou conseguir Eu não sei o que quero Eu não sei o que quero Mas eu sei que eu vou conseguir Eu não sei o que quero Mas eu sei que eu vou conseguir Eu não sei o que quero Mas eu sei o que quero Mas eu sei o que quero Eu não sei o que quero Aqui não existe natal Aqui não existe natal Aqui não existe natal Porquê? Papai Noel Velho matuta Rejeitos miseráveis Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista Presentei o Zico, Goste dos Pokers Presentei o Zico, Goste dos Pokers Miseráveis ovelhas de um imenso rebanto Onde os pastores são os próprios chacais Se força a morte trouxeram-lhes algum lucro Eles os mataram como animais Para eles trabalha e lhes dá a vida Em troca eles lhe dão a fome, a miséria e a escravidão E quem são eles? São donos do sistema Donos de suas vidas e de sua maldição Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh! Oh! Onde está a liberdade que eu nunca vi? Ando pelas ruas e tenho que dar satisfação aos fascistas! Vejo nas calçadas pessoas alienadas Procurando alguma coisa sem encontrar nada Oh! Querem nos proibir de tudo Até mesmo de pensar Pois nosso cérebro eles querem lavar Para nossas vidas escravizar Oh! 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 Os imundos querem dominar o mundo Com o poder de sua salvação E a sua estrela maldita maladeca Ele quer assassinar o nome de Jesus Que nos diz a eu Eu quero matar-lhe insight Vidore, pod pod scores Vidore, ponto Сов tuned Vidore, pod pod gan ahora Fale... 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 All these number ones A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL